Eu já não tenho mais razão de viver Quem estou amando nosso amor não pode ser Eu fico pensando e meditando a minha vida Eu não quero viver se eu perder minha querida Vou seguir meu caminho cheio de espinhos e amarguras Meu corpo só vai descansar quando reposar na sepultura Quando ficar sabendo que estou no último instante da vida Quero abraçar teu corpo e ganhar o beijo da despedida Depois que os meus olhos fecharem o corpo gelar Tudo está terminado Ficará uma frase completa Morreu o poeta mais apaixonado Meu bem, eu sei que depois que eu morrer Tu vais me esquecer Nem sequer vai lembrar-me a dor Mas quando teu corpo estiver preso em outros braços Ouça este gênero Sou eu Mesmo depois de morto Estou gemendo de dor Porque meu amor Está nos braços de outro Morreu o poeta mais apaixonado Todas as noites para mim está tão triste Nada existe para me fazer sorrir Meu coração desesperado de dor Meu grande amor já não mora mais aqui Que triste era, foi aquela que eu passei Nunca pensei que isto fosse acontecer A criatura que eu mais amo nesta vida Com a despedida me deixou triste a sofrer Se alguém me encontra nesse triste desespero Vem me pedir que eu deixe de chorar Então respondo a mais triste agonia Não terei mais alegria Se o meu amor não voltar Se alguém me encontra nesse triste desespero Vem me pedir que eu deixe de chorar Então respondo da mais triste agonia Não terei mais alegria Se o meu amor não voltar Se o meu amor não voltar De hoje em diante eu só vou amar Quem me acompanha para onde vou Outros amores que eu confiar E outro me roubou A criatura que eu deixe de chorar A criatura que eu tanto amava Que entreguei todo o meu amor Um certo dia ao sair para o trabalho Outra pessoa foi em casa e carregou Passados uns anos encontrei outro alguém E este alguém E este alguém eu entreguei meu coração Infelizmente outra vez eu fui roubado Mas desta vez aquele rio foi o ladrão Eu sou o homem mais infeliz do mundo Quem vou amar não vai me fazer carinho De hoje em diante eu só amo De hoje em diante eu só amo a minha sombra Mas quero ver alguém roubar ela de mim De hoje em diante eu só vou amar Quem me acompanha para onde vou Outros amores que eu tive na vida Eu confiei e outro me roubou A criatura que eu tanto amava E entreguei todo o meu amor Um certo dia ao sair para o trabalho Outra pessoa foi em casa e carregou E hoje em diante eu só amo a minha sombra E hoje em diante eu só vou amar Quem me acompanha para onde vou Outros amores que eu tive na vida Eu confiei e outro me roubou A criatura que eu tanto amava E entreguei todo o meu amor Um certo dia ao sair para o trabalho Outra pessoa foi em casa e carregou Ontem eu chorei demais Tanto que eu nunca tinha chorado Ao ver as águas daquele rio Recordei muitas coisas do passado Recordei quem me faz sofrer Esta dor que aos poucos me consome Parece que até as águas dos rios Nem murmúrio vive falando o teu nome Eu já não tenho calma Eu vivo atormentado Eu vi que não consigo esquecer mais aquela Porque até as águas E o vento no espaço E o silêncio da noite Murmuram com o nome dela Ontem eu chorei demais Tanto que eu nunca tinha chorado Ao ver as águas daquele rio Recordei muitas coisas do passado Recordei quem me faz sofrer Esta dor que aos poucos me consome Parece que até as águas dos rios Em murmúrio vive falando o seu nome Eu já não tenho calma Eu já não tenho calma Eu vivo atormentado Eu vi que não consigo esquecer mais aquela Porque até as águas E o vento no espaço E o silêncio da noite Murmuram com o nome dela Ontem eu chorei demais Eu já não tenho calma 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 Meu amor, vou despedir-me de ti Vou embora para nunca mais voltar Nem dizer-te que jamais te esquecerei E contigo, meu coração, eu vou deixar Compreendi que não é feliz a meu lado Eu não quero ser a tua infelicidade Vou partir para bem distante de ti Mas sabendo que eu vou morrer de saudade Querida, para bem distante vou partir Porque agora compreendi que tu não gosta mesmo de mim E não queres mais os carinhos meus Por isso, meu bem, vou despedir-me de ti E para sempre, meu amor, adeus Compreendi que não é feliz a meu lado E eu não quero ser a tua infelicidade Vou partir para bem distante de ti Mas sabendo que eu vou morrer de saudade É tão triste viver desse jeito Como é triste o destino meu Não consigo esquecer nunca mais Quem eu sei que já me esqueceu Minha vida tem sido tão triste Meu sofrimento é grande demais Quem eu sei que já me esqueceu Não consigo esquecer nunca mais Não se preocupe Porque eu sei que já me esqueceu Tô triste, nem pergunte cadê minha alegria Fiquei triste depois que o destino Tirou dos meus braços quem eu tanto queria Minha vida tem sido tão triste Meu sofrimento é grande demais Quem eu sei que já me esqueceu Não consigo esquecer nunca mais Quem eu sei que já me esqueceu Não consigo esquecer nunca mais Este meu quarto é um recanto de tristeza Neste quarto não existe alegria Na cama larga tenho que dormir sozinho E no bercinho não vejo a minha filha Porque será que a minha vida é sofrer Será porque o meu destino é tão ruim Perdi pra sempre a mulher que eu queria E a minha filha mora bem longe de mim Até pensei em dar um fim em minha vida E é tão sufrida num desespero sem fim Porém há tempo vi que era covardia Pois minha filha muito precisa de mim Este meu quarto é um recanto de tristeza Neste quarto não existe alegria Na cama larga tenho que dormir sozinho E no bercinho eu não me vejo a minha filha Por que será que a minha vida é sofrer Será porque o meu destino é tão ruim Perdi pra sempre a mulher que eu queria E a minha filha mora tão longe de mim Até pensei em dar um fim em minha vida E é tão sufrida num desespero sem fim Porém há tempo vi que era covardia Pois minha filha muito precisa de mim Se a minha filha muito estim���io Ela partiu dizendo que voltaria Marcou o dia até a hora exata Ansiosamente esperei este momento O sofrimento hoje é o que me maltrata Passei a noite esperando meu amor Quando parou um carro em minha porta Saí correndo para ver ela chegando Voltei chorando com a esperança morta Era um amigo que veio me avisar Não precisa esperar Ela não vai mais me querer Ontem à noite eu a vi com outro homem Defamando o seu nome Diz que não querem viver Entrei pro quarto e a porta eu tranquei Muito triste eu fiquei sem saber o que fazia Sinceramente juro que não esperava A mulher que tanto amava fazer esta covardia Eu resolvi tomar uma decisão Consultei meu coração O que eu devo fazer O que ele disse eu acho que me convém Não gostar de mais ninguém Para nunca mais sofrer Era um amigo que veio me avisar Não precisa esperar Não precisa esperar Ela não vai mais me querer Ontem à noite eu a vi com outro homem Defamando o seu nome Diz que não querem viver Entrei pro quarto e a porta eu tranquei Muito triste eu fiquei sem saber o que fazia Sinceramente juro que não esperava A mulher que tanto amava fazer esta covardia Eu resolvi tomar uma decisão Consultei meu coração O que eu devo fazer O que ele disse eu acho que me convém Não gostar de mais ninguém Para nunca mais sofrer Não adianta me pedir Para mim sorrir Eu não consigo mais sorrir Para ninguém O meu passado não me permite alegria O meu sorriso é sempre triste também Vivia sempre alimentando a esperança Que ela um dia voltasse para mim Infelizmente ela já pertence a outro Minha esperança encontrou um triste fim É muito triste É muito triste eu viver pensando nela Se ao lado dela já existe outro amor Então em vez de alimentar a esperança Eu alimento a minha triste grande dor E é por isso que eu não consigo sorrir A alegria A alegria para mim já não existe Quando aparece um sorriso em meus lábios Pode notar Pode notar é um sorriso muito triste Não adianta me pedir para mim sorrir Eu não consigo mais sorrir Eu não consigo mais sorrir para ninguém O meu passado não me permite alegria O meu sorriso é sempre triste também O meu sorriso é sempre triste também Minha esperança encontrou um triste fim É muito triste eu viver pensando nela Se ao lado dela já existe outro amor Então em vez de alimentar a esperança Eu alimento a minha triste grande dor E é por isso que eu não consigo sorrir A alegria para mim já não existe Quando aparece um sorriso em meus lábios Pode notar é um sorriso muito triste Obrigada E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.